Olá, amigos do canal Mazamundi! O que é isso? Nós viemos para mais uma aula da deriva dos continentes. Faz tempo que a gente não faz uma deriva dos continentes. Justamente agora que nós estamos num ponto tão fundamental que é a formação dos protoplanetas. Isto significa que no início do Sistema Solar apareceram os planetas como conhecidos hoje. E nós, numa série de programas, estamos contando esta origem. Claro que antes de ir ao texto eu conto com o engajamento de vocês. Para tanto, se inscrevam no canal, deem o seu like, compartilhem esse vídeo e façam um comentário. Tudo isso nos ajuda a crescer. Muito obrigado! Vamos dar uma olhada no que nós trouxemos para vocês hoje. Então, meus amigos, vejam a continuação da formação dos primeiros planetas do Sistema Solar. Os astronautas que desceram na Lua na missão Apolo de 1969 a 1972 puderam observar as inumeráveis crateras de todos os tamanhos existentes na superfície do nosso satélite natural. Desde poucos centímetros até centenas de quilômetros de diâmetro que literalmente cobrem a superfície do nosso satélite natural dando-lhe quase o aspecto de uma esponja. Verificaram ainda que toda a superfície lunar é coberta de um verdadeiro manto de poeira e pedrinhas que nós chamamos de regolito. Havia até a dúvida se este material suportaria o peso de uma nave tripulada que constitui um velho depósito de lixo cósmico obtido por junção, por acressão, graças à grande massa que acaba atraindo corpos menores do satélite. O mesmo foi observado em outros planetas que não contém água no estado líquido já que a água no estado líquido ela contribui muito para a transformação das rochas originando solos através de um processo chamado intemperismo e quando há movimentação, deslocamento, há erosão como é o caso dos planetas Mercúrio e também de Marte. Isso faz supor que, logicamente, a Terra também tenha passado por esse cerrado bombardeio de objetos cósmicos e isso aconteceu, sobretudo porque a massa da Terra é maior que de Mercúrio, Marte e, claro, da Lua mas que suas marcas se apagaram em decorrência das formações posteriores sofridas pela sua superfície principalmente por ação das águas claro que nós temos ainda algumas crateras muito marcantes na superfície da Terra mas a maior parte dela desapareceu graças à interação sobre elas da nossa atmosfera e da água sobretudo a líquida segundo as teorias mais recentes a respeito da formação da Lua acredita-se que ela tenha sido formada também por acreção a partir de partículas lançadas ao espaço na órbita da Terra um corpo chamado Theia do tamanho do planeta Marte chocou-se com a Terra deste choque apareceu um anel imenso e esse anel graças à atração gravitacional foi se convertendo naquilo que hoje nós chamamos do nosso satélite natural a Lua por efeito do choque desta com outro corpo do tamanho aproximado do planeta Marte que é Theia como acabamos de falar mas é isto amigos contribuímos um pouco mais com a formação dos protoplanetas quaisquer dúvidas aprofundamento nós temos no nosso canal principal o GeoMasa a playlist sobre o colapso do universo com quase 150 programas onde nós inclusive contamos o processo de formação mais detalhada dos primeiros planetas do sistema solar por hoje é só fiquem bem tudo de bom um forte abraço e até a próxima tchau gente k o